Olá pessoas cheirosas lindas e maravilhosas, sejam bem vindos a mais um vídeo de Pokémon Left Green né galerinha da Elision Guides que eu esqueci de falar mas enfim né, bom agora a gente chegou aqui em Celadon né, a gente atravessou ali a rota 8 enfrentando treinadores, então aqui nós temos muitas coisas para fazer temos a base secreta da equipe Rocket, temos o ginásio temos que pegar o Thea, temos que pegar o Eevee, não é obrigatório, mas eu vou pegar mesmo assim, eu nem vou usar o Thea ou Tia, sei lá, chamem como vocês quiserem vai servir aí para você poder entrar em Saffron, acho que é na cidade de Saffron onde vai ter lá a Silphcó e lá você vai precisar de entrar e enfrentar a galera toda para você enfrentar ali e você enfrentar não, para você conseguir os óculos para você poder ver os fantasmas em Lavandertal e ok né, eu nem vi cara, se eu troquei meus Pokémons mas enfim, aqui é o ginásio do tipo grama, é para mim um dos ginásios mais fáceis se você tiver pego o Charmander que aí você vai estar numa boa aqui nessas batalhas aqui então, assim ó, já deixei ele aqui né, então tá beleza bom, vamos usar o Ember aqui porque esse vai ser um vídeo extremamente focado na Jurema eu só vou usar ele para enfrentar todo mundo aqui do ginásio até porque é muito fácil, é um hit que eu incerto em quase todos os Pokémons daqui então eu vou deixar os outros para lá e ficar usando o Jurema que vai ser a chave aqui para enfrentar a galerinha muito louca beleza, super efetivo, você vê aí, não preciso falar muita coisa cara é só mandar Ember, 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 ember tudo que você vê aí, bem tranquilo aproveito também, ganho bastante XP, com Jurema não tem problema é terrível viu, com Jurema não tem problema ok acho que esse vídeo não deve ser muito grande não se o vídeo ficar muito grande, é, eu vou fazer o seguinte eu não vou fazer o resto das coisas em célula, vou deixar para o próximo vídeo eu não sei se isso aí que é certo eu fazer, mas acho que eu vou fazer sim eu vou passar aqui do ginásio de uma vez e pegar essas paradinhas antes de eu me preparar para entrar lá na base secreta da equipe Rocket que fica lá no Game Corner, ou Cassino, sei lá, chamem o que vocês quiserem então eu vou, eu vou ir para lá né já estou contando de uma vez para vocês ficarem cientes porque também até porque eu não tenho muita coisa para falar é, simplesmente isso que tem que fazer tacar Ember em todo mundo aqui, torrar aqui o lugar inteiro aqui está bem de boa né, acho que é um dos ginásios mais fáceis em se enfrentar, você escolhe o Charmander ou se você pegou um Pokémon tipo fogo, que aí você está feito cara fogo é muito efetivo contra esses Pokémon do tipo grama mas é tipo muito mesmo, parece que é até mais efetivo que o normal mas enfim, derrotar essa galera aqui se for o caso, acho que eu nem vou ir lá, nem vou para o centro do Pokémon né, eu não vou precisar disso mas se eu precisar, eu vou ter levado na cara né enfim é, beleza, mais uma treinadora foi embora e beleza, agora vamos enfrentar mais essa aqui vamos ver o que ela tem deve ter uns áudios, fofinha, bloom, essas porra aí os Pokémon tipo grama, pelo menos dessa geração, não são tão fortes assim e eu, geralmente eu recuso em usar Pokémon do tipo grama na minha equipe mas, dessa vez foi uma exceção, o Whipping Bell é gente boa, gente fina vou deixar ele aqui, na minha equipezinha, que ele é maneiro ele é maneiro e esqueci de ver que eu assim, outra coisa que eu tenho que fazer é evoluir lá o Pikachu mas eu não vou evoluir o Whipping Bell ainda porque eu esqueci cara, de de pesquisar os ataques que o Whipping Bell ganha pra aí sim eu poder decidir o que eu vou fazer com ele se eu já vou evoluir ele de uma vez ou se eu vou deixar pra depois porque né, ali em Celadon ali mesmo já tem uma a, o prédio ali, o Super Market, o Pokémarket que aí você consegue comprar as pedrinhas as pedrinhas de evolução, menos a Moonstone, mas ela não vai ser importante então você consegue as pedrinhas maneiras ali que tá bem de boa, né ok, Bulbasaur vamos torrar esse carinha aí de boinha e Super Effective, Razor Leaf né, grande bosta aí viu, Bulbasaur aguentou o meu Ember o Ember não é um ataque muito forte, né mas ele mata a maioria das dos Pokémons daqui tá bem de boa então ok, Ivysaur e o Ivysaur já é mais punk mas nada que seja problemático pra mim, né toma Ember na cara vai sobrar aí um pouquinho mas bem de boa Razor Leaf não vai tirar tanta coisa assim como já previsto, né it's not very effective então toma Jurema o Zed Ember e o Super Effective é isso aí ok é porque eu também tô gravando esse vídeo de uma vez é, não tô tentando vou deixar de gravar é por cima da hora, né porque pode acabar dando merda então eu já vou gravar hoje é domingo ainda eu enviei o vídeo ontem então já fico bem de boa em relação a mim aqui tentar adotar vou ver se eu consigo adotar essa tática porque né todo final de semana assim que eu gravo todos os todos os meus vídeos, né que eu posto durante a semana no caso os dois projetos os três projetos que eu tô fazendo no meu canal e aqui no Elision principalmente Elision Guides que eu tô sempre fazendo na sexta-feira gravando o vídeo, né na verdade mas agora é o seguinte eu tô usando o Sony Vegas pra editar porque no penúltimo vídeo que eu postei lá na 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 Elision Guides que aqui na Elision Guides né especificando melhor é ficou deu uma travadaça fudidaça no vídeo que eu fiz passando na Rock Tunnel que cagou tudo, velho eu fiquei bolado, né então o CC me falou ah nossa senhora o vídeo ficou bugadão ficou um minuto travado o vídeo o vídeo ficou parado ali depois voltou já tava lá na frente isso daí é coisa do Cantaz que já tinha acontecido em outros é outros vídeos no meu canal mas não com tanta tanta escrotice né porque dessa vez aí ele se superou na moral eu tô muito bolado velho então cara eu vou aí eu falei assim chega de Cantaz graças a Deus vai pro inferno que agora o lance aqui é Sony Vegas então tô usando Sony Vegas eu tô conseguindo editar numa boa aqui as parada e é isso aí né espero que o Sony Vegas não trave não exploda tanto assim os meus vídeos igual aconteceu lá no Rock Tunnel claro né o Rock Tunnel já foi reenviado o vídeo do Rock Tunnel porra filha da puta eu sou super potion velho claro né Gloom é é um demônio também né me deixou paralisado também menos chance de invasiva como se eu já não tivesse a chance de invasiva meio que impossível aqui né que bosta velho deixa eu atacar aí cacete aí vai continuar enrolando pra caralho né não pode deixar de ter um Pokémon filha da puta não pode deixar de ter uma batalha filha da puta mais complicadinha mesmo vai ser ali com a com a Lida de Ginásio que ela tem um Vile Plume acho que é o mais forte que ela consegue eu não sei o certo mas ela acho que ela também tem o Victory Bell não tenho certeza mas não é nada demais aqui perto do meu Shara melhor ela não tem ataques muito fodas acho que o máximo que ela consegue ali eu acho que é o Gigadrain ou é Megadrain alguma coisa do tipo que é o ataque que a gente vai ganhar dela eu também não não tenho certeza se eu vou colocar esse no Whipping Bell porque eu não tenho certeza se ele ganha esse tipo de ataque então vou deixar pra lá por enquanto o que eu vou ganhar dela que aí eu penso direitinho daí eu já consigo fazer a boa né ok resolvi é o avissário tá tá atacando primeiro por motivos óbvios então isso acertei acertei o Ember e ok né super efetivo e beleza o avissário foi pro inferno e level 31 vocês veem aí eu tô passando de level pra caralho que eu vou treinar ele de uma vez que aí eu já fico com ele na frente nos próximos vídeos eu uso o resto da galera ok tem mais duas treinadoras ali deixa eu usar o Paralyze Hill que aí eu fico me preocupando com essa porcaria de paralisia né e somente isso mesmo e ok vamos lá mais uma treinadora aquela do meio ali do cabelinho preto ali é a eu tenho quase certeza que o nome dele é Erika eu não tenho muita certeza mas enfim a galera ali é o Ginásio tem uns pokémons loucos das ideias né como eu disse nada demais puta merda meu PP do Envy já tá acabando já tá acabando se for o caso eu vou ver se eu tenho algum éter ali que aí eu consigo atacar é eu consigo atacar mais sem ter que me preocupar em voltar lá no centro pokémon e zazaz e área e área né porra sobrou um tracinho de nada ah beleza pelo menos foi um stun spore ou algo ou algo do tipo né então beleza você acabou de perder para mim e se vocês estiverem escutando alguma coisa lá do fundo me desculpe porque essa galera é barulhenta mesmo infelizmente não posso fazer nada e ok deixa eu ver se eu tenho algum éter aqui se eu tiver eu fico muito feliz éter eu tenho max éter eu vou usar o aqui é só 10 né eu vou eu vou usar o max éter de uma vez e tá de boa né ok mais uma treinadora aqui então vamos lá me divirta é isso aí seu hobby é treinar pokémons né foda-se meu hobby é matar putas com você tô zoando exeguilt olha só exeguilt é um pokémon muito bom você também pode usar ele como pokémon tipo grama é uma boa escolha principalmente porque ele também é psíquico e você pode cobrir a desvantagem que ele que ele tem contra tipo venenoso com ataque do tipo psíquico né já que o venenoso é bom contra tipo grama então como é que já tem uma reviravolta e o jogo vira para as galera e ok né vamos finalmente enfrentar a Erika e ok antes de continuar aqui as aventuras de canto deixa eu usar aqui uma super potion que eu não vou me preocupar com nada né e claro se eu tiver se tiver alguma morte com o Charmander é claro que eu tenho outros 4 pokémons para me ajudar né claro o Meow é claro que ele não vai me ajudar em porra nenhuma eu usei ele para fazer cut velho para cortar a verizinhas isso só e ok vamos lá Erika vamos ver o que você tem é começou aí já com o Victory Bell ok já começou OP pra carai você vê aí o level das galera aí já bem alto no nível dos meus pokémons isso aí já é um pouco complicado ok super efetivo ah começou né o Stands Stands Power já me ferrou isso daí é chato vamos ver se eu consigo acertar ele ih fodeu Acid ai meu Deus do céu isso daí me mata olha só cara Critical Hit mano caralho velho já me fodeu já Victory Bell Lazarento cara Lazarento mas eu também tenho Whipping Bell que tem Acid também isso daí pode me ajudar apesar dos pokémons aqui serem é do tipo tem o tipo Poison também principalmente a Vile Plume então vai ser um pouquinho complicado ó aqui o Tangela cara o Tangela é um pokémon retardado de todos em Grain é grande bosta vai recuperar um pouquinho do Life mas cara tanto faz porque velho ele vai tomar de 4 pro meu ataque ele é inseto e tipo grama então os dois tipos são horríveis contra os ataques do tipo fogo isso daí ferra com a vida deles aí eles acabam se fodendo aí mesmo ok agora chegou a hora do Vile Plume que me usa Acid né pra variar e eu tô ferrado beleza não aconteceu nada demais tirou o Life mas não tanto assim ok Super Effect provavelmente ela vai usar uma Super Poção não só que não máximo ih vai me matar quer ver nossa um de Life beleza minha defesa diminuiu caralho mano é velho aguentei mesmo com um de Life é velho mesmo mesmo o ginásio dos ginásios mais bobinhos aqui do tipo que é do tipo grama não deixa de ter as batalhas mais épicas Fiorema paralisado com o de Life derrota todos os pokémons do ginásio e ok veio o TM19 que é o Gigadrain é o Gigadrain não é o Megadrain não eu não sei qual dos dois é maior mas enfim esse daí já é de bom tamanho né pra mim usar pra mim usar não pra eu usar com o Vile Plume é Vile Plume não com o Iping Bell se for o caso mas eu não sei se é certo isso aí que eu falei que eu também tenho que consultar os ataques que ele ganha que aí eu vou aproveitar porque eu tenho quase certeza que quando ele for evoluir pro Victree Bell porque tem aquele defeitozinho das pedras que quando você for evoluir alguém com pedra acho que em exceção o Eeve o pokémon evoluído com pedra não ganha mais ataque isso daí é complicado e era opa eu acabei apertando botar errado de novo e por isso mesmo que eu queria ganhar o Thunderbolt com Pikachu antes de evoluí-lo que aí eu consigo ganhar os ataques que eu quero pra usar com ele né no caso acho que esses ataques que eu tenho com o Pikachu já são suficientes pra eu conseguir pra eu ter essa build de ataques aí até o final do jogo ok teve Game Shop Wise Man Drug Story eu tenho que ver cara eu não lembro acho que é Trainer's Market porque eu não sei exatamente é o que ih eu tô viajando eu não sei caralho eu não sei qual é exatamente o andar que vende as pedrinhas pra mim eu acho que é esse aqui já deixa eu ver ah não esse que é os TM né o Hyper Beam aqui ó como eu disse você pode comprar o Dig quantas vezes você quiser então eu nem me preocupei em gastar aquele TM né o Break Break é o Break Break é um ataque maneiro só que ele seria muito útil pro Monkey mas eu não o Prime Map melhor dizendo que eu vou ler no episódio anterior mas como eu já disse eu não vou usar ele nesse episódio quer dizer nessa série eu vou deixar eu já vou deixar depois de uma vez lá na minha no meu computador que aí eu já consigo fazer a boa ok aqui tem uns um Mark Marketing de boa aqui ok vamos lá pra cima porque eu acho que é aqui mesmo que é o lugarzinho maneiro pra poder comprar as paradas deixa eu ver se é aqui mesmo ah não ele vai me ah eu não quero isso não cara counter é um ataque bom mas não nessa vida infelizmente claro né é um ataque interessante mas cara eu não tô afim de aprender já tenho os ataques em mente pra poder fazer a boa né ok vamos ver o que temos aqui ah aqui beleza aqui temos a thunderstorm sim eu quero comprar uma só beleza e vou comprar aqui a leafstone que eu já vou até deixar guardado aí depois eu vou dar uma olhada nos ataques que o hipbell ganha nesse jogo pra eu poder evoluir de uma vez se for o caso do hipbell não ganhar mais ataques úteis pra mim e ok acho que era só isso que eu queria então vambora né sem mais delongas lá nos outros andares tem mais coisa pra comprar mas não vai ser importante pra mim o lance aqui é eu podia muito bem descer a base dos elevadores mas como eu sou burro então tanto faz né ok agora vamos continuar a fazer aqui as aventuras aqui em celadon antes de eu terminar o vídeo aqui em cima tem umas paradinhas pra fazer você conversando com essa véia aqui dessa casinha você consegue o tia ou tia que aí você consegue ele passar pelos guardinhas pra você poder entrar em safrão né e aqui que tipo isso daí você tá meio que subornando os policiais os guardinhas pra você conseguir fazer as paradas né e ok deixa eu ir lá pegar o eave agora a maioria de vocês já sabe de qual que é o lance aqui entra aqui e sobe as escadinhas bem de boa beleza porque ali vai ter um eave bem aqui de graça ali pra você então você pega e seja feliz seja muito feliz seja né seja é foda e ok ganhei o eave beleza você quer botar um nome pro eave sei lá cara bota aí sei lá tipo deixa eu pensar no nome já sei que que eu vou chamar ele vou chamar ele de enem porque eu vou chamar ele de enem se pelo simples fato do enem te dá bastante oportunidade do que você pode entrar em faculdades então pronto era somente isso mesmo né porque hoje em dia a maior parte das faculdades aí federais você tem que passar pelo enem pra você poder ser alguma coisa na vida né claro então o eave é basicamente isso você pode ser o que quiser com o eave só pegar essa paradinha aqui é um éter legal que legal um éter e ok agora vamos deixa eu pensar deixa eu ver o que tem mais pra fazer ali no game corner você pode conversar com a galera comprar alguns pokémons comprar o dratini pode comprar o porigon abra se eu não me engano é você vai conseguir o fly aqui no canto aqui no caso acho que eu vou até fazer isso de uma vez até acho que tem uma dupla de treinadores pra enfrentar então é bem de boa assim né antes de eu continuar aqui as aventuras deixa eu usar aqui o thunderstone no pikachu de uma vez né pra evoluir o viadão aí pra ele ser feliz né então evolua zonta agora você vai ficar boladão o raichu é um pokémon bom eu uso ele tanto no firehead quanto no emerald então são pokémons aí legais pra poder usar que você pode você pode usar ele sim né pra conseguir ir pra frente lá na elite dos quatro e ok meu zonta evolui para o raichu e é somente isso mesmo né e ok vamos lá enfrentar a turminha da pesada é claro que eu não vou usar mais o jurema né deixa eu equipar a galera que tá mais fraca aqui vamos até estrear o zonta pra ver qual que é das paradas eu tenho com a certeza que essa galera aqui é uma duplinha então já começa a ir trollando a porra toda e ok é isso aí a sério já começa com dois pokémons do tipo fogo né então vou ter que deixar o niggaholi pra lá deixa eu deixar ele pra lá que aí eu já consigo fazer o esquema aqui com os outros pokémons né ok vamos aqui começar aqui a putaria que eu já vou usar o dig de uma vez que já derrota um desses dois né e ok volte niggaholi venha rafael deixa eu estrear você aqui pelo menos né como prime que aí já consigo fazer uma coisinha legal né ok tem o weep não foi tanta coisa assim a não ser que eles usam algum ataque do tipo opa assim é o teu weep acontece com os dois com os dois pokémons ok vamos ver rafael hmm karatashop low kick vai karatashop é eu já vou focar em um só né de panelinha com um só que aí eu já consigo ficar mais tranquilo aqui em relação a isso ok rapidez usou embria não é tanta coisa assim é quase matei cara quase matei já vou até focar aqui o karatashop aqui e usar o dig aqui no nine tails que tá de boa né o rage ele funciona da seguinte forma você usa rage e quanto mais os pokémons forem te acertando mais dano você vai causar com rage e o dano pode acabar sendo colossal só que como a parada baseada em com efetividade ok usou o dig consegui acertar o dig beleza super efetivo vamos lá carta shop e tá faltando só um pouquinho para eu terminar essa batalha ok vamos lá pikachu vamos lá pikachu grande ajuda e você foi um cara muito legal aí pra mim então é isso aí né beleza você viu ali que eu ganhei mais um level ali com o Whipping Bell bem de boa e ok né vamos aqui atravessar esse lugarzinho aqui maroto para poder pegar aqui o fly com a garotinha mas o fly eu vou pegar só por pegar mesmo porque por enquanto eu não consigo usar o fly que aí eu já consigo aí fazer a boa com meu char million eu vou ler o char lizar que aí já consigo colocar o fly nele e tudo mais né ok vamos voltar pra cidade e deixar meu prime e-mail lá com professor caralho isso aí professor baralho então vamos lá para o centro pokémon loucaço ok vamos ver aqui é esse vídeo até que ficou bem grandinho eu consigo fazer bastante coisa aqui dar uma limpa aqui na cidade de celadon então deixa eu recuperar meus pokémons e colocar ali o prime ape na minha no meu computador né vai lá conhecer o meu tiozão que aí você fica de boa aí se se comporte lá dentro foi bom te conhecer foi bom te treinar você foi de grande ajuda mas agora vai embora e é isso aí beleza terminei aqui e ok agora deixa eu pensar muito bem ok no próximo episódio então eu vou passar lá pela base secreta da equipe rocket aqui dentro e somente isso que eu vou continuar a fazer as tretas aladas aqui porque agora agora a gente vai entrar num arco onde vai ter várias tretas com a equipe rocket então é isso aí galera estou ficando por aqui até o próximo vídeo e falou fui tretas tretas